Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mundo Tadadam Bom galera, estamos aqui com o senhor com o nosso skatezinho Mais uma pista muito louca e o Jean já está sentado Tá cansado meu filho? Acorda ai vagabundo Está na hora de gravar o vídeo aqui Olha só Jean, eu nunca vim aqui para trás Por aqui por cima Olha só Eu acho que daqui a pouco vai dar fora de área Ou não Tem uma pista que você desce lá de cima Aí você cai aqui Que maneiro Olha ai Beleza Aqui já vai ser o Esquema Então vamos fazer aqui o nosso aquecimento Uh Vamos ver Aqui ó, andando na parede ó Cadê? Vem aqui no início Andando na parede? Que parede mano? Vem aqui Cris, respawne aí Nossa senhora Mano, eu já estou treinando mano Ah, não pode treinar não Cris O que é? Aquecimento é? É Spawne aí, cadê? Aqui ó Ó Dá na parede ó Não, não deu Fazer uma ride aqui ó Ride Ah Meu Deus, vocês viram isso? Vamos lá, de novo, de novo Aqui é o seguinte mano, essa pista aqui eu nunca consigo subir no cano Olha nossa, eu fui tão alto agora cara Tão alto, acho que eu quase bati nas nuvens cara Eu também nunca consegui subir no cano nesse treco velho O cano aqui é o pior inimigo Ou melhor né, se você conseguisse faz campo pra caramba também Sim né Beleza, mas a gente vai esforçar, eu estou andando bem no pulo Até que eu estou indo bem alto aqui Vamos ver O intenso desse cano Cris, é que se você bater nele você cai Olha o que subiu Nossa, o mais bonito não foi a subida, foi a descida Uma coisa assim, like a pro Vamos lá É Vai, sobe no cano velho Isso, se você bater é queda Aham, isso que eu falei velho Bateu e já era Perdeu a line Opa, subi Olha aí Ó Olha aí Consegui fazer um treco desse no desafio Tá feito hein mano Tá feito velho Ó, fui no outro agora Vixe Maria hein Mas tá muito canudo hoje Já tá pressionando em subir em cano Cris? Nossa mano, tá muito lenta essa minha manobra Não sei porque cara É de dar mortal? É Com a mão só e tal Uhuuu Caraca Tem que descer bonito, isso aí foi feio essa descer Ó Pô, subi três vezes seguidas já velho Chega no desafio Ai Ai ai, me atropelou já Me atropelou hein Bom, já que me atropelou então Vamos começar aqui o desafio Manda ver aí Jean Vambora Vamos embora Para mais um desafio É... Vamos lá Vambora 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 Vai ser o skatista do ano Ó, você apontou pra mim Ó Já que não tinha um pontinho né Aí sim hein Aí sim Vai meu filho, continua indo Aí sim Vai, vai, vai Vai pegar velocidade agora Vai Vai Olha lá Mano do céu Já abriu bem pra caramba Olha só Caraca Eu acho que eu nunca mais consegui fazer isso Olha aí Jesus GG pra mim Vixe Maria Olha aí esse menino 4 mil já Ih mamão Já era É 5 mil Olha aí Vale esses pontos, vale esses pontos Falou que hoje vai arrebentar a boca do balão É, hoje eu vou sair do zero Hoje vai sair do zero Olha lá Vamos ver Ai 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 Pai gente, você já fez muito ponto Você não precisa de reaiar cara Tem que subir no cano hein Vamos tentar Ai eu tentei mano mas... Imagina Não, não, não é pra vir pra cá Ai Não Ai 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 Cai, cai, cai no chão Cris Vai pro chão Olha lá a manobra Muita pressão A habilidade, nada de habilidade não Cris Chega 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 Não, lapo Assim velho Por 200 pontos é isso mesmo? 200.000, 200.000, hein? Se tivesse valido aqueles 1.900 pontos no último, não teria passado. Pois é, hein? Vai lá, já. Só cuidado para não bater no cano e cair, tá? Que lindo. Cala a boca, Cris. Para de falar, você é uma gafuda. Pô, você fala e acontece, velho. Que boca do capeta é essa, velho? Não dá joinha aí não para você ver só. Olha aí, é perigoso, velho. É perigoso, rapaz. Ah, eu tentei de novo. Pô, vou tentar assim também, velho. Eu acho que é mais melhor. Mais fácil. É mais fácil. Ei, ai, ai, ai. Rá, rá, rá no chão. Pô, tá bom, Cris. Olha lá. Você vai bater aí agora, ó. E vai cair torto. Não, era para cair torto. Vai cair torto. Agora vai cair torto. Não. Aumentou mais. 200 pontos. 600 pontos. Ai, meu Deus. 800 pontos a mais. Ok, agora, ó. Vamos lá. Ver se voa. voa, passarinho, voa. Caraca, pelo menos deu ponto. Ai, meu filho. Ah, odeio quando cai torto. Pelo menos eu peguei velocidade. Que que é isso? Eu não sei, velho. Eu sei que eu achei que eu não ia conseguir voltar a tempo. Vamos, meu filho. Ah, mas olha os pontos. 109 no último. Ah. Pô, fiz um negócio ali que eu nem sei como que eu fiz direito ainda. Tô pensando aqui como é que eu fiz aquilo. Show off agora, né? Show off. É show off? Não precisa fazer mais pontos não, Cris. Agora vamos projetar pra praticar aqui, ó. Ó. Que isso? Pratica aí na tela, aí, ó. Ih, 135 pontos. Ih, 200, 220. Ih. Caraca. Eu achei que você ia cair em pé ainda. Né, pô? A gente tinha que cair de tênis ali. Você sai correndo, né? Sim. Mas é isso aí. Se você gostou, se eu gostei, comentário favorito. Diz aí nos comentários. Você anda de skate? Você andaria? Tem vontade? Tem um skate? Conhece alguém que anda de skate? Conta pra nós a sua história com skate aí. Liga. Tchau, tchau.